Há uma semana do lançamento do Pantera Negra, uma pergunta não sai da minha cabeça. Embora o filme faça parte do universo cinematográfico da Marvel, ele não parece com um filme clássico de heróis. E antes que você comece a me xingar, eu já garanto pra você que isso é uma coisa boa. Talvez você não conheça muito bem o personagem Pantera Negra, então eu vou te dar um retrospecto nos próximos 30 segundos. Presta bastante atenção. O herói foi criado em 1966 e foi um dos primeiros heróis negros nas HQ. O Pantera sempre foi um símbolo contra o racismo e inclusive lutou contra a KKK. Um dos maiores vilões é o Killmonger, mas eu não acho que a luta entre os dois seja o principal conflito desse filme, mas sim o conflito ideológico em Wakanda. Wakanda, no caso, é o país de origem do herói e fica localizado na África e é o país mais avançado tecnologicamente do mundo no universo da Marvel. Sabendo disso, vamos entender como que os trailers do Pantera Negra foram construídos e por que eles são tão diferentes de outros trailers de outros filmes de heróis da Marvel. Só que os trailers do Pantera Negra não tem um elemento que é essencial dos filmes da Marvel. A gente não tem nenhuma daquelas piadas clássicas presentes nos trailers e também não tem o principal, que é o grande feixe de luz no céu, a ameaça global de destruição. O elemento essencial de um filme de heróis, seja da Marvel ou da DC Comics. E justamente essa montagem revela duas coisas que esse trailer tenta passar. A primeira coisa é que esse vai ser um filme muito mais sério do que o normal e o segundo é que é um filme ideológico. Você não entendeu? Então provavelmente você não captou a subjetividade dos trailers. Falando primeiramente sobre o color grading e a psicologia das cores. Em todas as cenas que expõem a cultura de Wakanda, a cor amarela é dominante, nos levando a associação de Wakanda a essa cor quente, tão representativa do continente africano. Contudo, Wakanda não é o estereótipo de país africano. Logo nos 15 primeiros segundos do trailer, a gente consegue visualizar uma cena onde é apresentada a dualidade do país. E é essa dualidade que rege todo o processo de construção de sentidos no trailer através da edição. Na cena a gente percebe o contraste entre a cor amarela, que compõe praticamente a imagem inteira, e a cor azul, complementar, que fica bem concentrada. Isso nos mostra que Wakanda é regida por duas vertentes. A tradição e a representatividade africana é representada pela cor amarela, enquanto a tecnologia e a modernidade é representada pela cor azul. Esse sentido é reforçado pela escolha da trilha sonora no quarto trailer, que mistura ritmos e cantos africanos com música eletrônica. E a dicotomia do filme é reforçada várias e várias vezes através de uma técnica de edição chamada de crosscuts. Ora o trailer nos mostra Wakanda regida pela tradição, ora pela tecnologia. O mesmo vale para os personagens, ora o T'Challa é mostrado como rei, ora como guerreiro. Mas esse ainda não é o conflito principal do filme. Nem a comprovação de T'Challa como rei, nem Wakanda como país mais avançado. O maior conflito é o que Wakanda representa para o mundo. E para entender isso a gente tem que voltar para o primeiro trailer, de 9 de junho. Logo no primeiro trailer, no primeiro diálogo, a gente tem o que chamamos de Leitmotiv, que é um conceito da música que começou a ser aplicado na edição a partir das análises do russo Sergei Eisenstein. Se você quiser saber mais sobre isso, clica no card aqui em cima. Mas de forma rápida, Leitmotiv é o motivo condutor da trama. É a ação que é retomada constantemente. E no caso, o motivo condutor de todos os trailers é a frase do personagem de Andy Serkis. E isso é reforçado pelo diálogo que aparece no trailer mais atual. Nada no filme é por acaso. Tudo tem um propósito. Bem como as imagens que são escolhidas na edição de um trailer. Os series do Pantera Negra, mais do que qualquer outro filme da Marvel, souberam utilizar com maestria todas as teorias da edição e uma subjetividade bem forte para construir todo esse sentido ideológico, mesmo sem deixar a trama pesada, sem fazer com que a narrativa ficasse densa. E nesse caso, o debate aqui é se o Wakanda deve ou não se mostrar com todo o seu potencial, seu real valor. Se o Wakanda está preparado ou não para se revelar como um país moderno, mais avançado, ou se deve continuar se submetendo àquela visão tradicional de países africanos no exterior. Essa é a visão apresentada no começo do primeiro trailer. E isso é reforçado pela escolha de dois diálogos para dar esse sentido na montagem do trailer. O primeiro é quando T'Challa diz o seguinte. O que acontece agora determina o que acontece... ...para o resto do mundo. E diferentemente de um filme tradicional de heróis, o Pantera não se refere ao apocalipse, ao fim do mundo. Justamente por isso que não há o feixe de luz para o céu. Só que ele se refere ao equilíbrio de poder, normalmente concentrado nos países do ocidente. E se você acha que eu tô indo longe demais, tô viajando na maionese, é porque você tá achando que as coisas estão acontecendo simplesmente por acaso, mas não é bem assim. No primeiro trailer do filme tem a seguinte frase. Isso é uma alusão ao movimento colonialista europeu e ao imperialismo americano, talvez. Lembra que no início eu disse que o Pantera é um símbolo contra o racismo? A montagem dos trailers foi executada para dar mais peso a essa afirmativa. A trilha sonora, o ritmo dos cortes, as cores, a fotografia e até os trechos mais longos para mostrar as culturas africanas. Todos esses processos foram pensados para afirmar ainda mais a cultura negra dentro do filme e mais do que isso, no universo Marvel. E então abrir debate quanto às estruturas da sociedade. É importante lembrar que o diretor desse filme é o Ryan Coogler, que também dirigiu Creed. Ele já afirmou que ele gosta mais desse arco do herói nas HQs, que tem um Q político no fim das contas. Inclusive o Coogler afirmou num painel que ele se inspirou bastante no filme Cidade de Deus quando estava produzindo Pantera Negra. Então, muito provavelmente, a gente vai poder até sentir, talvez, um pouquinho de influência da montagem do Daniel Rezende em Cidade de Deus no filme do Pantera Negra. Beleza, mas onde entram o Killmonger e o Garra Sônica nisso tudo que a gente está falando? Killmonger e Garra Sônica são ameaça à atual situação de Wakanda. São os elementos da trama que podem revelar ao mundo o que é Wakanda. O Killmonger é apresentado pelo trailer tendo uma visão diferente por país de T'Challa e busca pelo trono, poder político. São eles que podem revelar ao mundo a verdadeira Wakanda. E isso pode desbalancear o poder. Já imaginou se um país africano fosse a grande superpotência mundial? Esse é o grande questionamento que a gente consegue perceber pelos trailers. E é isso que o T'Challa deve superar. E é justamente por isso que eu acho que esse filme não parece com os filmes de herói clássicos da Marvel. Porque não tem uma ameaça global, e sim uma ameaça local. E principalmente, é uma ameaça ideológica acima de tudo. Pantera Negra é uma aula de montagem, composição e uso da psicologia das cores, como na cena, envolvendo a cor roxa e o misticismo do espírito do Pantera. Só que mais do que isso, Pantera Negra apresenta um novo significado para os filmes de herói. E como o cinema pode discutir questões políticas e sociais e entreter ao mesmo tempo. E aí, você está animado para assistir Pantera Negra? Compartilha comigo aí as suas opiniões nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!